Anselmo Ramon jogou no Montijo. O corte do Pereira foi nos pés ali do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, bom passe. O Alisson entrou na área. Bateu forte pro gol pela linha de fundo. Chegou pela primeira vez com o perigo, o torcedor gostou. O Alisson bateu firme com a perna direita e ela subiu. Escanteio cobrado, fechadinho, passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo. Conseguiu fazer o corte ali o Curitiba, hein? Everton Ribeiro com o Jonas. O Bil já vai pra grande área, saiu o cruzamento para o Bil, manda pra fora. Se jogou na bola o Bil e quase marcou o primeiro gol do jogo. Outra vez pra você, a jogada do Jonas, o cruzamento por baixo. O Bil se jogou e jogou com o Montijo. Anselmo Ramon, Montijo bateu firme com a perna direita e ela subiu. E veio o Cruzeiro com o Montijo. Bateu forte pro gol. Ela pegou na rede pelo lado de fora. Teve gente que comemorou. Montijo chegou lá pela direita com liberdade. Aplausos do torcedor do Cruzeiro. Olha só o Montijo, ele olhou pra área. E aí, bateu com a perna direita. Montijo. Cruzamento feito. Toque de cabeça de respon ali do Léo. E essa bola chegou pro Edson Bastos. Que falta perigosa. É o Tinho e Léo. O Gago com a perna esquerda. Bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Curitiba. Já passamos dos 46. Olha o Dudu. Invadiu a área. O Dudu caiu. E o penalti. Penalti marca o árbitro Fabrício Neves Correia. Pra cima do Dudu. Vibra o torcedor do Cruzeiro. Pinta o cartão amarelo para o jogador do Curitiba. Olha aí o Dudu na jogada. E o Arthur viu o penalti do El Tinho. Aos 6 minutos do segundo tempo. O lance aí pra você outra vez. E aí, Guiote. Foi penalti ou não foi? Olha, o Dudu. Ele é rápido, habilidoso. Ele colocou a bola de lado. E o jogador do Curitiba foi no corpo do jogador do Cruzeiro. Ele, ao invés de tentar ir na bola, ele foi primeiro no corpo do jogador do Cruzeiro. Os dois se enroscaram aí que ele foi tentar ir na bola. Foi penalti. Edson Bastos vai pro gol. É a esperança do torcedor do Curitiba, o goleiro Edson Bastos. Montijo é a esperança do torcedor do Cruzeiro. Montijo autorizado. Camisa 10. GOOOOOOOL! Montijo! Montijo para o Cruzeiro. Vibra o torcedor na Arena do Jacaré. O Cruzeiro faz 1 a 0, 7 minutos do segundo tempo. Bola de um lado, goleiro do outro. Montijo galopando na Arena do Jacaré. 1 para o Cruzeiro. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Coritiba. O argentino está galopando em sete lagoas. Bom passo, hein? O Diego Renan achou o Alisson, bateu forte para o gol e ela saiu. Marcos Aurélio, bateu forte e Fábio! Marcos Aurélio bateu forte e Fábio mandou para a linha de fundo. Bela defesa do goleiro do Cruzeiro. Olha só o Marcos Aurélio, pegou forte na bola. Ela viajou para o campo esquerdo. 1,72 do Diego Renan contra 1,67 do Rafinha. E o lançamento é para o Montijo. Montijo, 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 Montijo. E o autor do lançamento, Anselmo Ramon, é quem vai sair. Olha aí o lançamento do Anselmo Ramon. Que lindo lançamento fez o Anselmo Ramon. E o Montijo não conseguiu aproveitar. Pegou mal na bola o camisa 10 do Cruzeiro. Outra vez para você curtir. Olha só, escorregou um pouquinho ali na hora da conclusão, né? O Alisson. Deixou ali o Montijo. A bola sobrou para o Dudu. Bola tocou ali no Léo Gago e quase entrou. O Coritiba insiste. Pressiona Rafinha. Bom passe para o Jonas. Cruzamento rasteiro. Olha o gol do Coritiba. Marcos Aurélio não conseguiu se levantar. Defesa sensacional do Fábio, que agora está caído no chão. Marcos Aurélio teve a chance. Olha que passe. Jonas do cruzamento. Rasteiro. Marcos Aurélio. Fábio pegou. Aí ele ficou tentando se levantar. Chegou a defesa. E não permitiu a conclusão. Outra vez o lance para você. Quase saiu o gol do Coritiba. Olha a defesa do Fábio. E a bola ia passando por baixo das pernas dele. E o Coritiba tenta puxar o contra-ataque. A bola chegou para o Rafinha. Bom passe na direção do Leonardo. Chega com muito perigo o time do Coritiba. Rafinha outra vez. Bateu de primeira. Chegou o Coritiba. Olha o gol. 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 Marcos Aurélio para o Coritiba. Empata o jogo. Coxa branca vibra o torcedor do Coritiba na Arena do Jacaré. O contra-ataque super veloz do time do Coritiba. O passe do Leonardo foi muito bom. Aí o Marcos Aurélio ficou cara a cara com o Fábio. Bateu o rasteiro e mandou para o fundo do gol. Veja aí a posição do Marcos Aurélio na hora da conclusão. E o chute perfeito. Rasteiro queimando a grama. E ele depois foi fazer a festa com o seu torcedor. Marcos Aurélio, o Coritiba empata. Ainda Diego Renan. Ótima abertura. Posição legal para o Dudu. Cruzamento rasteiro. Montijo. 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 Gol. Montijo. Montijo para o Cruzeiro. Gol. Benz e agradece aos céus. Tira o Cruzeiro do sufoco. Jogada de Dudu. Mais uma vez ele. Cruzamento rasteiro. E Montijo se jogou na bola para fazer o segundo gol. Dudu. Para Montijo. E o Cruzeiro está outra vez na frente na Arena do Jacaré. E o Joel Santana correu, correu aqui. Buscou o Tigoça e mandou o Leandro Guerreiro entrar no lugar do Alisson. Então, cê não vai se despedirá-lo. Obrigado.